Gente, começando mais um novo vídeo de Fênix Apresentado por mim Seja muito bem-vindo Peço aí já que você deixe o like E você perde o botão de inscrição Para mais detonado Vou fazer essa câmera aqui Vamos lá Vamos lá para aqui Vamos lá por aqui Putz grida de pouso Vamos lá Baú Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bebeu aqui um pouquinho de coca Lá está o nosso caixote O Zerikei Deus me abençoe Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Tirar uma flecha aqui Pegar esse bloco Deixar aqui Vai tirar uma flecha aqui Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá É nóis É nóis É nóis Agora Não Não é assim É nóis 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 Vou quebrar isso aqui, agora eu tenho dois pedaços. Vamos lá! Câmara completada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito obrigado por assistir! Fiquem com Deus que é o mais importante para a nossa vida eterna e até o próximo vídeo! Tchau!